E aí galera, beleza? Eu sou o Bidu, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje o pessoal trouxe aqui um vídeo muito especial pra vocês pois vamos conversar sobre uma ferramenta que eu nunca falei aqui no canal, mas muita gente me procura pra saber como funciona que é o sistema de mineração de criptomoedas. Bom, eu encontrei um site chamado TRChat, que é um site onde você faz mineração de criptomoedas totalmente na nuvem então é um sistema completamente diferenciado de farming de criptomoedas e é muito simples pra quem tá querendo entrar nesse tipo de mercado é um sistema muito delicado de se falar, porque minerar criptomoedas é uma coisa que muita gente já faz há muito tempo mas com a potencialização das criptos e tudo mais, os jogos de NFT, muita gente quer saber como funciona então resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, beleza? Esse site galera, do TRChat, ele é um site bem interessante porque você já começa com investimento de graça você não precisa investir dinheiro em grande quantidade, em larga escala, pra você começar o seu farm porque eles já te dão a bonificação de 800 TRX, que é a moeda cripto que é usada dentro desse mecanismo desse site é importante dizer que essa função, tá? Ela tá disponível agora, estão doando esse dinheiro agora pra galera começar a investir na ferramenta, embora é uma ferramenta que já tá online há muito tempo desde 2019, esse site existe, desde 2019 é possível farmar criptomoedas ali no sistema de crafting deles ali totalmente próprio, né? Digamos assim pra você inserir no site atualmente, tá? Você vai entrar nesse link que tá aqui na descrição que é o link do site deles, que estão vendo aí na tela aparecendo pra vocês agora e aí vocês vão fazer um breve cadastro a primeira coisa que eu recomendo a vocês é traduzir o site aqui pra português pra ficar um pouco mais fácil então você vai fazer o cadastro com o número de celular, senha, senha de segurança e o código que já tá digitado aqui pra vocês e também o código de segurança aqui que aparece, que é o Capture, tá bom? Vou fazer aqui meu cadastro Bom, fiz aqui meu cadastro, então vai aparecer pra vocês aqui essa mensagem Good News, né? É, informando algumas coisas tem algumas informações bem bacanas aqui sobre o site tem ali o projeto, como funciona e tudo mais enfim, eu vou passar pro próximo porque eu vou apresentar pra vocês eu vou fechar aqui Bom, acabei de crer minha conta, então vocês viram que já entrou o saldo de 800 TRX que eu falei pra vocês, é a cripto aqui da carteira, né? e aqui nós temos já várias informações aqui pra baixo depósito, retirada, compartilhar, equipe, app e logout, né? e aqui embaixo tem a nossa carteira, o que a gente tem em valor que no caso, 800 TRX hoje, simboliza, né? 49 dólares, que isso aí, traduzido pro real, dá em torno de 250 reais, tá? e é isso, basicamente o site tem essas informações aqui pra baixo mas eu vou explicar pra vocês uma por uma delas, beleza? uma coisa que é importante falar aqui você tem um lucro passivo, tá? de 4% em cima do que você tem de TRX dá pra você ter um lucro ali de aproximadamente uns 30 conto por dia que já é uma grana legal, tá ligado? pra você pensar em mineração pensar ali em iniciar na mineração como eu falei pra vocês, a mineração é completamente feita na nuvem então não tem muita utilização de hardware aqui ele é feito em base de investimentos então você investe um dinheiro como se fosse uma bolsa de valores, tá ligado? e você vai ter um retorno nisso se assemelha bastante, tá? com as rendas passivas que nós temos hoje dentro do mercado por exemplo, tesouro direto pra quem entende um pouquinho aí de investimento, tá ligado o que eu tô falando? tesouro direto é uma ferramenta que existe aí aonde a gente investe um dinheiro e tem uma certeza de lucratividade em cima desse valor é basicamente essa proposta que eles passaram aqui também no site como ainda não é muito popularizado obviamente que o lucro ainda é possível se ter pode ser que futuramente mude algumas coisas algumas regras, vai depender muito do retorno financeiro que for dando aqui pra muitas pessoas, tá? a partir de onde se torna inviável a cripto começa a baixar um preço, né? oferta e demanda já falei isso pra vocês várias e várias vezes pra você começar a fazer as retiradas, galera você precisa fazer um investimento inicial mas fiquem tranquilos que esse investimento inicial é muito, muito, muito baixinho, tá? são apenas 5 TRX que você precisa colocar dentro da carteira pra você fazer isso é muito simples, tá? ele é vinculado diretamente com a Binance a TRX é uma moeda que tem na Binance então a gente vai fazer o depósito através disso clicando aqui em depósito, tá? vocês vão ver aqui que vai aparecer pra gente copiar o endereço pra recarga eu vou copiar esse endereço aqui e a gente vai lá na Binance pra poder fazer todo aquele processo de transferência vou mostrar pra vocês passo a passo bom, abrir aqui então minha Binance, certo? a primeira coisa que a gente precisa fazer nela é colocar um valor em reais, tá? pra isso tem todo aquele cálculo que a gente faz saber quanto que custa cada TRX pra colocar aqui em valores bom, e pra quem não sabe depositar dinheiro aqui também na Binance eu vou explicar pra vocês, tá? é só vir aqui na carteira clicar em depositar e escolher aqui a moeda que no caso do Brasil é BRL aí você vai colocar o valor que você quer fazer e a forma que você quer fazer esse depósito que no caso aqui seria transferência bancária aí feito isso, galera a gente vai mudar aqui a Binance pra versão dela completa, né? que eu tô na versão Lite aqui pra poder fazer a trade você precisa trocar o BRL por USDT o USDT é o dólar americano que é a moeda mundial aí que você pode comprar qualquer cripto é só vir aqui em trade selecionar aqui o BRL pra USDT e fazer a compra das suas USDTs isso aqui eu não vou explicar porque é muito básico provavelmente você que tá vendo esse vídeo aqui já sabe como faz todo esse processo depois que você fizer a trade de USDT pra BRL você vai fazer de USDT pra TRX, né? então você vai escrever aqui o TRX e aí você vai ver que tem aqui, ó TRX pra USDT fechou? e aí é só você fazer então a venda das suas USDTs por TRX simples e prático não tem muito mistério depois que você já tem as TRX no caso aqui eu já tenho algumas na minha carteira você tem que transferir essas TRX lá pra dentro do... da sua carteira, né? da... da TR... da TRX então é só você copiar aqui o endereço tá? e daí você vem aqui na sua Binance você vai selecionar aqui a parte de depositar de saque, perdão e você vai selecionar a cripto que você quer fazer o saque que no caso aqui é o TRX eu vou clicar aqui em enviar através de rede de criptomoedas vou clicar aqui em entendi e vou colocar o endereço que eu quero fazer a transferência, tá? coloquei o endereço ele já vai preencher pra mim aqui todo o caminho, tá? que no caso é em TRC20, tá? Tron que a gente vai fazer a trade e a gente vai colocar a quantia que a gente quer fazer eu vou fazer de 10 só pra gente poder ter uma base ali que são os 5 mínimos que a gente precisa então eu vou transferir aqui 10 TRX vou confirmar vai aparecer pra você daqui o alerta de risco você vai clicar aqui em compreendo porque você tá mandando pra uma carteira externa e vai clicar em confirmar esse processo aqui, galera ele leva ao torno de 3 minutos pra acontecer, tá? em sair da sua Binance e ir lá pro site da TRX então tenham paciência, tá? esperem esses 3 minutinhos eu vou confirmar aqui as coisas já mostro pra vocês que caiu lá na minha carteira, tá bom? bom, galera caiu aqui então já meus 9 TRX como eu falei pra vocês que cairia demorou então cerca de 3 minutinhos mesmo pra poder cair e já estamos aqui então com o valor em conta, tá bom? agora a gente já tá liberado pra poder fazer o Withdrawal importante falar, galera olha, o Withdrawal aqui do site, tá? ele tem um sistema de porcentagem em cima do que você colocou de dinheiro então quanto mais você coloca mais você tira acima de 1 milhão, tá? você vai tirar 9% então é basicamente essa é a lógica do Withdrawal você tem lucros em cima do que você tem de TRX então quanto mais TRX você tem você vai ter aquele lucro de 4%, tá? tanto que você vem aqui em comércio ele mostra que o Cloudmine tá funcionando em 4% então todo dia, né? rotação de 24 horas você vai ter esses 4% de lucro rotativo na sua carteira e você pode sacar desses 4% no caso, inicialmente se você fizer um baixo investimento de apenas 5 TRX você pode sacar 2,5% em cima de tudo isso e vou mostrar pra vocês como funciona toda a parte do saque também pra que fique bem claro então só pra fazer um cálculo pra vocês aqui, ó abrir a calculadora eu tô com 809 TRX, né? então eu vou ter um lucro por dia de 4% ou seja, são R$32,36 que eu vou estar tendo de lucro todos os dias em cima do meu TRX e daí a gente pode depois fazer o Withdrawal em cima desse valor com o percentual que a gente tem permitido pra poder fazer o Withdrawal tá? Abidu, mas eu só consigo colocar TRX no jogo ou tem outras formas também de eu ter esse farm? tem como você vir aqui na aba investir, tá? e você tem aqui algumas formas de você fazer esses investimentos é possível você travar seus TRX por 7 dias como se fosse numa poupança e você vai ter um lucro diário de mais 2% então seriam 6% em cima de cada dia dentro de 7 dias da mesma forma você pode colocar em 30 dias o ciclo e ter esse lucro diário de mais 3% ou em 60 dias e ter um retorno diário de mais 5% ou até mesmo em 180 dias e ter um retorno diário de 7% é possível também a gente convidar amigos tá? aqui pro nosso pro nosso enfim pra nossa carteira né? ou as amigos indicados você também ganha um lucro em cima disso eu vou deixar aqui embaixo pra vocês tá? um PDF onde vocês vão poder analisar lá qual é o percentual que você ganha em cima também do seu amigo é tipo um sistema onde você também tem lucro por indicações vários bancos fazem isso tá? o Next por exemplo é um banco que você tem condições de ter lucro em cima de contas criadas a partir da sua indicação e aqui também não é muito diferente tá? pra você fazer o saque do seu TRX também é bem simples tá? você pode vir aqui e clicar em retirar e aí você vai ter o que você pode retirar aqui da sua wallet o meu limite diário é de 0,225 então eu posso colocar aqui 0,225 né? e fazer então o meu e o withdraw desse valor aqui embaixo ele vai pedir pra você o endereço da sua carteira Binance então a gente tem que voltar lá na Binance e buscar o endereço vamos lá na Binance então a gente vai clicar aqui em depósito a gente vai procurar aqui então o TRX né? que é o que a gente vai querer fazer e vai copiar aqui o dentro do Tron né? sempre lembrando que é o TRC20 e vai copiar aqui então o código da carteira e a gente vai colar lá esse código da carteira na aba de retirada onde a gente pode fazer a retirada e vou clicar em confirmar tá? feito isso ó ele já fez aqui o saldo já saiu aqui da minha carteira e ele já foi pra minha Binance então a gente já vai ter essa essa lucratividade lembrando que a retirada demora em torno também de 3 a 5 minutos como qualquer movimentação de cripto que a gente faça então é importante que vocês tenham paciência pra poder receber esse valor na sua Binance beleza? bom é basicamente isso galera a forma que funciona esse sistema eu espero que vocês tenham entendido é uma forma de tirar uma renda extra não é muito dinheiro mas só de pensar que você consegue fazer com pouquíssimo investimento um lucro passivo digamos assim há de se pensar de talvez você entrar dentro dessa também junto com outras outros jogos de cripto junto com outras ferramentas pra você ter lucratividade você consegue ter esse ganho exponencial lembrando que você vai ganhar 4% em cima de todo todo o valor que você tem aqui então todo dia você vai ganhar 32 TRX a mais e por aí em diante vai depois somar com os 32 e ganhar mais um pouco e por aí vai e aí os seus saques vão aumentando vai melhorando aqui um pouco mais o seu lucro diário e você vai aumentando também o seu lucro de Withdrawal é uma renda passiva é uma estratégia que você pode ter você pode investir uma grana aqui deixar parado por um tempo e depois vir aqui fazer Withdrawal enfim tem várias várias formas de você pensar isso daqui beleza? lembrando pessoal isso aqui não é uma dica necessariamente de investimento não quero que você coloque sua grana aqui por obrigação e sim porque se você quiser investir aqui uma grana já chegou a notificação pra mim que foi confirmado o depósito dos TRX já foi lá pra minha carteira Binance e tá aprovado que o negócio funciona tá bom? espero que tenham gostado do vídeo se você curtiu não esquece avalia deixando seu gostei se inscreve aqui no canal caso você não for inscrito ainda temos várias e várias dicas aqui pra vocês referente a esses mecanismos de NFT e agora eu quero tentar entrar aqui no mercado de cripto trazer pra vocês algumas coisas também relacionadas a farm de criptomoedas fechou? se gostou não esquece então compartilha com os amigos é nóis valeu, falou e até mais tchau tchau